Qual é a sua missão nessa vida? Quantas vezes você já se fez essa pergunta? E a gente relaciona missão com a nossa vida profissional e a gente se pergunta também o que eu vim fazer aqui, em termos de profissão. Ou às vezes a gente acredita que a nossa missão na vida tem uma relação com a família, cumprir uma missão com alguém, com um parceiro ou parceira, cumprir missão com seus filhos. Às vezes a gente acredita também que a missão é algo muito maior, como se a gente esperasse uma mensagem divina que dissesse assim Ah, agora você vai fazer tal coisa. Igual naquele filme do Harry Potter, quando ele recebe a cartinha dizendo que ele tem que ir para a escola em Hogwarts. A gente espera por tudo isso, a gente perde o sono, a gente se faz perguntas e tudo isso às vezes tem a ver com uma pergunta interna muito profunda. Mas afinal, por que é que eu estou aqui nesse mundo? Hoje a gente vai falar de missão, de propósito. E eu me pergunto muitas vezes, será que o ser humano não tem uma espécie de complexo, de 007, missão impossível? Parece que a gente tem sim, a gente quer ser esse super-herói na vida, a gente quer enfrentar alguma coisa. E esse enfrentar, em geral, é algum inimigo. O inimigo que a gente muitas vezes conheceu lá na nossa infância. O inimigo pode ser a escassez. Para aqueles que tiveram uma infância difícil, na pobreza, ou muitas vezes apenas porque ouviram os pais reclamarem, e muito, da falta e da vivência da escassez. Então pensam, eu preciso vencer isso. E a missão na vida se torna vencer a escassez. Às vezes, a gente quer vencer nos relacionamentos. E da mesma maneira, essas informações vieram da infância. Como foi difícil para os pais, a gente viu o desentendimento deles. E a gente tem esse sonho de que a minha missão é encontrar alguém, fazer uma família e ser feliz. E estamos, mais uma vez, lutando contra esse inimigo, que é a falta. A falta do quê, desta vez? De amor, de compreensão, de pertencimento. E já que eu estou falando de relacionamento, eu vou fazer uma pequena pausa aqui no conteúdo do vídeo para te falar sobre o método Fênix, que é o método que eu desenvolvi, que trabalha justamente isso. o nosso autoconhecimento através dos relacionamentos. Para você conhecer mais sobre o método Fênix, eu vou deixar um link aqui sobre o método Fênix na descrição desse vídeo aqui embaixo, ok? Então, voltando a falar sobre os nossos inimigos. Esses contra os quais a gente tem que lutar. E a gente acaba entendendo, né? O quanto a gente faz isso a vida toda. Estamos sempre lutando contra alguma coisa, esperando a mensagem sobre a nossa missão impossível, quando seremos finalmente bem-sucedidos, porque, afinal, a gente vai ter o apoio desse ser invisível, talvez Deus, nos dizendo o que fazer. Quanto a gente sofre nesse mundo, não é mesmo? Essas nossas faltas de dinheiro, de amor, até mesmo a falta de propósito. Mas e se a gente começar a pensar que o nosso propósito, ou a nossa missão, pode ser outra coisa? Eu costumo olhar para o mundo e notar o quanto, de fato, a gente não encontra o que a gente procura aqui no mundo. A gente encontra o amor de verdade? Ou a gente está sempre buscando? A gente encontra a abundância de verdade? Ou parece que sempre falta alguma coisa? Por que é assim? Porque acredito que aquilo que a gente realmente busca não pertence a este mundo. A gente busca um amor que nos preencha completamente. A gente busca pertencimento, uma unidade com tudo que existe. A gente busca a paz. Será que essas coisas são deste mundo? Será que a nossa missão é deste mundo? Em todos os meus estudos ao longo de muitos anos, em mitologias, religiões, filosofias, acabei entendendo que o que a gente busca de verdade, e a nossa missão mais profunda é o reencontro com aquele do qual nunca saímos. A gente pode dizer que esse alguém é Deus, ou a gente pode dizer que esse alguém somos nós mesmos. O nosso eu real, profundo, esse eu que preenche tudo. Eu ensino para os meus alunos que nós somos dois em um. Nós somos um ser espiritual eterno e perfeito, e somos também o personagem que a gente vive nessa Terra. Meu personagem é Kátia Simeonato. O seu é o seu, o seu nome, que tem uma história, que tem suas buscas, que tem todo um percurso. Mas o meu propósito é descobrir quem eu sou, é sair desse aqui, encontrar um outro ponto de vista, e descobrir que eu sou esse, o eterno, esse filho de Deus, inocente e perfeito, que neste momento na vida olha para esta pessoa, o nosso personagem e o tem como aquele ser de nossa máxima responsabilidade. E quando eu tomo isso como meu propósito, é como se eu dissesse que acima de qualquer coisa nessa vida, eu coloco essa busca, coloco Deus acima de tudo na minha vida. E quando eu faço isso, tudo o mais me é dado por acréscimo. Então, eu acabo por encontrar dentro de mim aquele amor que eu busco, dentro de mim abundância no mundo, e as coisas assim se manifestam na minha vida. Esse é o propósito para mim. E eu tenho mais a falar sobre o propósito. Eu posso até te contar sobre o meu. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um outro vídeo onde eu contei sobre o meu propósito. E talvez isso possa te inspirar também. Espero que você tenha curtido e encontrado aquela luz no fim do túnel para onde a gente vai seguir. Um beijo!